Ai, tem que... Isso vai me afa... silenciar a porra do Void. Tô até vendo. Vai dar fag no YouTube essa merda. Ah, continua. Que isso, gente? Por que todo mundo fala mal desse jogo? Ahahahah! Ah, é... 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 Ah... Ah... Ah, é... Ah, é... Ah... 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 Esqueci aqui se não dá XP. Ah... 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 Vamos lá. Ih, não matou todo mundo não. E aí, Dani? Ué, já tá ganhado? Já tá ganhado? Eu tô levando dano? Eu não tô entendendo o que eu tô fazendo. Ué, ué... 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 Morreu. É verdade. O que que tá acontecendo? O que que tá dando essa... Eu tô levando dano. Ou eu tô... Não, mano. Não tô entendendo. Ah, tô nem... Cara... Que zoado eu não poder escolher o status do bonequinho. Olha... Pessoas. Dá nada não, Dani. Tá funcionando. Tá bom. 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 É... Pessoas aí. Porra aí. Porcão aí. Porcão aí. Vocês não, vocês... Já fiz merda, Dani. Eita Aqui ó Deu ruim eu acho Se eu não pôr eu acho que não tem habilidade nova não Opa Ah, esse final de semana foi de boa O Dani Quem é o ovo aí? Ah Ah, peraí Aê, falta 500 Eu fiquei um tempão jogando um jogo de SNES Quase 8 horas de live Ah, vamos papo e aí meu amiguinho Não, e foi É, foi só jogo bom Foi Thomas o Trem Foi Godzilla Isso é jogo bom Vocês, vocês vão meter a mão no meio da cara Até o ponto Você não faz diferença do teu pá não Não parece que não tem nada aqui nessa sala Quase Quase o plano Quase o plano Opa Peraí, quem é isso Não foi você Não foi você Não sei se é algum Falta cento e pouco Quase acabando Deitei, eu deitei Eu deitei das 10 Opa Das 10 às 1 e meia E aí, Roberto Ué, eu deitei, eu deitei Quase o plano Cara, o jogo é tão ruim assim Então, Gabri Godz O jogo é ruim O bom de eu estar jogando na emula Daí que eu acelero ele É bom demais Já sei que eu vou fazer sempre a mesma coisa Ai, morreu Só 14 Opa Opei 22 mole o Pô Vamos continuar na estratégia do sorte e destreza. A de 1 é tão ruim assim? Caramba, eu devia ter jogado a de 1. Pô, mas é o que está dando... Olha, samurais. Não, calma, deixa eu conversar com eles. Vamos, lagarras e espadas. Nossa! Não, não é isso aqui não. Não, não é isso aqui. Pegaram por trás, não tínhamos o que fazer. Olha uma galinha fevona atrás. Pô, por que ele não está indo? Ah, ele tem que pegar por trás. Meu saco mesmo. Eita! 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 A pessoa joga um pouco. A pessoa não joga um pouco. Mas, Gabrigode é assim que joga. A única consideração é que essa música repete o tempo todo. Caralho bicho, morre. Aí morreu. E só isso de XP fez o bicho complicado. Hum. Hum. Ele absorve, ele recupera vida. Ele é muito carníceo. Olha isso. Aí foi. Nossa, 1300 de CP. Opa, nunca. Nossa, a máquina não tem vida, cara. Acho que foi mais fácil. Ah, todos os bonecos são. Eita. Meu irmão, pare de recuperar a vida. Vocês são carniça. Aí foi. Eu não fiz isso. Onde é que era a saída daqui? Chega. Aí, eu marquei o pôr. Ah, eu tenho que ver meu level. 16. O que eu fiz? Opa, calma aí. Eu vi alguém morrendo. E aí, eu vi alguém morrendo. E aí, eu vouener cá. Pronto, são humanos não, são pessoas, que parecem humanos, são humanos não. Ok, são humanos sim. Caralho eles atiram. Peraí, 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 peraí... Estão atacando, vai, faz sentido. Eu acho que esse caninho vai morrer Ai que susto Puta Toma no cúmero Roberto, da última vez que eu atirei, metade do meu time morreu e a outra metade ficou quase morta E aí, Luca E aí, Luca E aí, monge E aí, voltou mais ou menos aqui O que tá acontecendo aí, rapaz? Tá limpando a casa, Luca? Que isso gente, não se limpa a casa não Claro que se limpa a casa Não, você deixa a casa se limpar sozinha Deixa eu ver só, acho que é do personagem Existem gnomos que limpam a casa pra você, sabia não? É do Persona 5, isso? O que? É a Futaba, não? Esse nome não me remete a Persona Meu Deus, cara, esse nome Eu não conheço esse personagem É do Persona 5 Ele é bem secundário então As imagens que eu vi, eu nunca vi esse personagem não Mano, eu acho que ela é uma das principais É? Tá louco, eu nunca vi Então, eu não tô reconhecendo aquela arte Cara, quem tem que upar Ele é até um PS4 pra jogar, cara É uma das protagonistas Bem secundárias Hahaha, cara Não reconheci pela imagem Ué Se eu não reconheço pelas imagens Não é principal Opa, vou pôr o personagem pelo menino Menino Peraí, mas o Persona não se resume só no gato? Ah, a do fundo eu reconheço Eu não reconheço da frente não Se eu tava faz namoradinho no meu personagem Cara, esse nome Tá me lembrando de alguma coisa que eu não queria lembrar É isso, alguém o pôr Sutanari, cara É, é, é É Tô com o bot aberto assim Não entendo nome Por causa do tema do forte, é? Você ta dando auto battle ou você ta usando o bagulho de acelerado em umulador? Eu vou usar o negocio de acelerar. Meu amigo, começa pelo rum. E ai Brigade, Daniel ta jogando do jeito certo cara? Ele ta jogando do jeito errado. Oh Luca, não escuta o Brigade não que ta todo mundo contra ele. Muito bom. Opa, 22 mole o Po. Vamos lá, mais sorte. Mais destreza. Mano, o personagem tem 30 de sorte cara. Opa, só sorte mano, deixa 99 luck já. Ih, esqueci de upar a menina. Ou para não, curar. É disso que eu gosto, de dano em área. Porra. Até eu senti essa. Ah. Ahahahahahah. O nome do disappos, ahahahah. Ah, nada. Ahahah Até então. Ahahahah. Ah, porque eles deixam de cair. Ahahahah. Ahahahahaha. Ahahahah. Ahahahahahah. Ahahahah. Ahahahah. Então... Calma, deixa eu abrir... Deixa eu abrir a live do Sausha Aquele dia que o doutor chamou os mojitos, eu pensei... Putz, vamos lembrar... O doutor nunca dá bronca, cara No fim, ele queria saber a minha altura Doutor, né? Doutor é maluca O melhor foi o doutor começando a falar mal de... Série Brasileira Roteirista... Nem eu falei de série, de roteirista brasileira É bom demais Tive que chamar ele pro berinjela, né? Mas ele nunca quis ir Conheça, Fernandinho É por isso que ele nunca quis ir A gente faz até o comando Olha, lutadoras Aí, eu marquei o por Eu nem lembro mais a altura que a Aline falou que tinha Menor do que uma... Pera, eu não vou falar isso O I-99, por favor É o I-99 Ah, é o I-99? Pra mim é canon já que é o I-99 Qualquer coisa diferente disso é fila e não conta É o I-99 Olha, tem um cozinheiro! Cozinheiro Infernal Sou o Steel Carreira e ai e ai lhe Eu acho que Não tenho dúvida Não tenho dúvida Não tenho dúvida Não Eu tenho dúvida Eu tenho dúvida Eu sou tão mod lá que nunca moderei, na verdade, quando eu tentei moderar eu banii a pessoa errada. Duas vezes, duas pessoas erradas. Putz, fui perco o portal. Nossa, a Maki caiu! Eu acho que falta a morte lá. Não, mas falta a morte. Vocês se engajam pra ajudar a streamer. Tadinha! Foi mal o Maki. Acho que a minha internet voltou ao normal, Daniel. Não posso streamar, eu acho. Pode confiar. O quê? Tu vai sair pra comer? Eu não comi nada hoje. Então tu quer... tu tá pedindo... tu tá falando pra eu sair, pra você abrir lá e sair e comer. É isso mesmo. Ah, mano. Eu tenho que abrir lá e ir pra eu comer, senão não rola, mano. Bem cheia, acho que nem tem comida aqui, acho. É isso mesmo. Acho que não tem comida. É... E aí. E aí Chico, não tem comida. Onde é que era a escada? A gente ainda tem o comando propriedade? Eu entrei nessa porta? Entrei, não era nada não. Eu e o... Sempre vai fazer uma coisa que... É a vida. Caralho, deu bloco em tudo. Caralho. 15 anos. O que que tá off? 15 anos é muito tempo, velho. O que que ficou... Ah, aqui não, um mapa. Ué, eu perdi a escada. Eu achei que vocês eram mais novos, velho. O que é esse anjo dando bloco? Não tô de nada, cara. É um anjo com arco, cara. Qual o nome dela? Esquece. Morreu. Tá com velocidade triplicada. Caralho que aparece de novo uma hora. O cara absorve e recupera a vida. Isso é muito revoltante. Para com isso. Pior que a pessoa não é um bom RPG de turno. Opa. 22 moda ocupou. Mais sorte. E mais destreza. Meu amigo. Ah, Gabriel, eu não posso fazer nada. O jogo realmente não é. Dá pra dizer na geração do Play 1, vários outros que são bem melhores. Ah, eu vou pôr sócio também, ó. Por favor, pôr um ponto em sócio. Não, não, não. Não, não. Eu não sou da vergonha aqueles que são brincar. Não, não é, eu não sou da hora. Deixa eu ver o contato. É só anjo mesmo, o nome. As pessoas não são demônios, não? Ué, foi embora, foda-se. Que isso, Rizalha? Gabrigode, você tem que aceitar, a vida é dessas. Fudeu, realmente eu não lembro onde é que era. Nossa, o ta morrendo. O Daniel está já ficando sogro, mas tem pessoas que eu estou trilhando. Eu estou trilhando com a bufa cara, vai apagar essa bufa nele? Tipo, essa movimentação pelo mapa é horrível. Pô, mas nada supera... Eu só dei a volta, é isso mesmo? Fudeu, eu perdi a escada. Esse ganho de XP, eu estou odiando esse ganho de XP. Ele não faz sentido. Não, não é o 2. Ainda estou achando que eu tenho 4. Essa mecânica desse ganho de XP é muito horrível. Se não fosse, eu já teria upado um monte aqui. Tanto que eu amato esses carinhas. Falou, Dani. Falou, Dani. Falou, Dani. Falou, Dani. Falou. Eita. Opa, acho que alguém entrou na luta morrendo. Todos os bonecos morrendo. Bora lá. Vai dar bom. Vai dar bom mesmo, vai dar bom mesmo. Vai dar bom. Não, vai dar bom. Deu bom. Graças mais que eu peço a sua vida dela. Nem é. É. O que eu estou fazendo na tela chat, tá? Deixa eu tomar água Para de absorver, bicho escroto A gente paga para ser fecados Esse andar que eu estou, é o quarto, beleza, descer para o terceiro Ou era no quinto e eu estou bananando Eu me lembro de ter visto esse carro, ah, ali, é o quinto Como é, esses caras, esses caras que estão Não, porque eu tenho um palco, por esse palco de 18 para poder ter o novo persona Ou 20, agora eu não lembro Mas qual é a moral de trocar o persona? O meu está mais forte Dá, dá para conversar Aqui, olha O bicho não gostou de eu dançar Deixa o bicho puto, nossa, ele me atacou Só que eu cansei de conversar, porque conversar não dá XP Aí eu meto a porra de todo mundo Opa, tem Igor 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 Esse cara tem todos os personagens, não? Não faço ideia Deve estar Ah, que massa Level 5 Leave me alone Ah não, peraí Hahaha Nossa, 22, rola não. Aí o Igor tá em todos. Igor! Meu pão de queijo, Igor! Opa, finalmente só volveu. Um monte. Opa, não, calma. É, agora o meu principal tá sem ataque, em área. Não se faz mal não, ele vai ocupando. Esse aí foi o meu objetivo. Ué, que foi isso? Sustiu! Opa, sem acabar ele embora. É, eu realmente não sei daqui, eu fico explorando o mapa. Ah, eu acho que a minha habilidade é uma habilidade errada, tá falando. Aqui, olha. Tá tomando o quadro. Speed Raze. Ah, meu Deus do céu. Vou largar aqui 4 já. Ah, eu pei. Mais na sorte e na destreza. Eu devia tentar conseguir mais Persona. Eu acho que vou começar a entender. Se eu tenho Rank Baixo. Eles não sobem de Rank, eu tenho que pegar outros. Vamos. Porque é uma pena. Opa. Do zero até o mais chato. Sai parceiro. Ah, que beleza. Minha irmã. Mata esses homens de negócio. Ah, tá bom de vida. Quase duas horas. Acho que alguém liberou uma habilidade nova, eu tenho que dar uma olhada. Então, deixa eu pegar um. Tu. Opa. Não, deixa eu pegar uma habilidade nova. Não, deixa eu pegar uma habilidade nova. Não, deixa eu pegar uma habilidade nova. Até o porra, rapaz. Precisa se curar ou não. O que que é isso? O que que é isso, cara? Por que isso me dá dano? Tem alguma coisa que eu possa fazer? Será que é pra telotransporte? Calma aí, já volto Nem lembro se eu salva o vento e saio O que aconteceu? Deram o grito enquanto eu não tava aqui Fete de 12 Como assim, dois sustos aqui? Sai daqui, roubo meu dinheiro Também tô com fome Fete de 12 Como assim já? Para de falar mal do meu bote, deixa o bote aí. Tome minha água. Ele tirou o status do cara? Opa, 200 de espéu, alguém ganhou. A Skynet já está pegando de an. E acabou minha mana. E pode acabar, mana? Eu nem sabia que mana acabava nesse jogo. Faz tanto tempo que eu estou... Claro que eu acabo, mana. É MPG. Ah, mas eu estou tanto tempo spamando aqui as habilidades. A habilidade não é para ser spamada não, cara. É, ué. Se eu não spamar a habilidade não dá XP por... E eu estou na boss fight com o pessoal morrer. Esquece o que eu disse. Nem é, acho que nem é boss fight. Ih! Fudeu! Eu vou ter que lutar mesmo. Cara, só agora que eu percebi que eu pulei tudo. Isso aqui eles não tem poder escroto para jogar fora. Nem é... Peraí, essa música é diferente. Peraí, essa música é diferente. Não, deixa eu montar direitinho essa aqui, porque tem música diferente. Ah, certo! Isso era todo mundo nele. E isso era vida só, mesmo. Ah, torre-se tanto status, cura 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 Omovi o level Opa, isso aqui aumenta o HP Não, calma, 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 para de dar dano Eu sou sinto Ai não, o IHP do inimigo é foda É isso, fare isso Sayakaru Caralho, que que foi isso? Para! Que absurdo! Matou todos! Boa! Caralho, agora eu posso atacar... Tirou um bagulho de velocidade? Não, eu aperto o botão e ele fica muito rápido. É, essa música é legal mesmo. Não, é só quando eu aperto o botão. Tchau! 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 E aí é Hebron! Vamos lá. Vamos lá. Eu chamo todos os Brunos de Brunos, aí chega o Bruno, outro Brunos e eu deixo os Brunos confusos. Cara, tem outro Brunos? Ou você tem o Bruno, Bruno? Caio, como assim Bruno, 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 Bruno? É o ataque dos Brunos? Ah, voltou pra outra música. Ah, agora eu tenho o Cure em Área. Eu acho que eu tô fazendo as coisas erradas na vida. Calma aí, deixa eu ver. Oxe, como assim eu obtive alguma coisa. Acho que era pra eu poder passar por aqui, cara. Mas será que não é por aqui não? Ah, deve estar surtado aqui. Não tem nada aqui não. Cadê o Guilápido? Pode jogar um wall comigo. Saca. Tem um time pra jogar um wall. Nossa, deu tudo, deu o meu bloco. Calma aí. Calma aí, calma aí, calma aí. Vamos conversar, vocês estão dando... Me conta uma coisa, né, cara? Bora um pozinho, Naruto. Não, 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 não. Não vou streamar não, Bruno. Só vou jogar off stream aí. Aê, consegui a carta da anjinha. Wallzinho. Wallzinho, Naruto. Tá, mas e agora? Eu tenho que ir embora daqui. Eu venho, eu mato o cara que manda no lugar e vou embora. Vamos, papapá, vamos. Nossa, deu muito... Ah, é que foi embora. Eu esqueci o que foi que eu falei, Gabi, Gabi. Peraí, eu fiquei em DC. Peraí, peraí, peraí. Peraí, peraí. O pior de tudo é que tem que ser isso mesmo, né? O que é isso, Gabi? Essa imagem. Deixa eu ver. Daqui a duas horas eu vejo a imagem, aquela, quando ela carrega. Cara, que isso? Que jogo é isso, Roberto? Não entendi. Que jogo é isso, Roberto? Se for de personagem... Pode ser uniscape? Caralho, consegue ser pior do que isso aqui? Ai, Jesus. Não, mas eu... Que cacetas é isso aqui no chão, cara? Não, cara. Mas por que que eu precisei fazer o PSone? Não, tá certo. Eu troquei o PSone na comida. Vem cá, que próximo. É... É... Ah, não, mas eu deixei... Eu acho que está jogando esse TRP. Meu amigo. Mano, está maluco, mano. Quem é Shroud? Se não for leiteiro, nem assista. Ele é entregador de pizza, pô. Mas eu estou equipado com o set. Porra, meu irmão, está maluco, caralho, esse jogo. Não é esse aqui não? Puts, achei que era esse aqui. Cadê o Eagle? Eu não lembro qual é o caminho, Igor. Eu possivelmente estou fazendo o caminho errado, mas foda-se. O que ficou? Vamos lá. E aí Se inscreva no canal. 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 Tomei. Se inscreva no canal. 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 E... Tô... Se inscreva no canal. E... E... Errei, mas... E... 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 eu fiz dois de suporte é isso mesmo agora eu só tenho suporte confere isso produção eu sou um animal perigar brigode onde é que tu mora 20 centavos na sacola aqui é de graça sacola o mercado no rio não gabrigode tu também pode comprar aquela sacola um grandão de fruta de feira que vai usar eu estou no primeiro andar e tal mas calma cheio onde é que a saída daqui eu quero ir embora eu quero ir embora eu quero ir embora eu quero ir embora eu não sabia disso não mas eu estou com um suporte pra cacete e agora eu vou ficar perdido nisso aqui de novo eu Marco eu falei eu quero ir embora eu vou ficar perdido nisso E aí, Pabris? Nossa, meu objetivo foi deixar você puto, sério, mano. Isso tudo é errado. Eu tenho que trocar um persona, porque eu coloquei dois de suporte. Mentira, vou continuar com eles. Danado. Eu acho que eu pulei alguma coisa, mas eu não devia ter pulado. Ih, deixa ele puto. Eu vou pôr. Eu acho que não deu tempo pra sacar pra upar. Cara, no Rio tá assim. Ainda não consigo aceitar o fato de ter que comprar sacola no Rio. Eu não sei. O que é tudo que eu faço aqui? O que é tudo que eu faço aqui? Mas será que eu vou estar fazendo isso mesmo? Ai meu Deus, vou ter que ser morado. O que é tudo que eu faço aqui? 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 E a Alex? E aí Alex? Nossa, eu nem sei que foi tudo ruim Tô errado Não, vai... Bate nele, bate nele Aí Tá mesmo, pode aparecer Vocês não dão XP não Tá, eu vim e fui na fábrica Foda ou nada Vai, volta com ele Mata ele, eu quero XP Sendo que só uma Na verdade tem um, dois que atacam Só sei o papo é a parte principal que eu ganho mana Eu, eu sei Eu tô jogando a versão japonesa não Eu acho que não, sei lá Não, tô jogando a versão japonesa não Isso aqui deve ser uma dica do que eu devo fazer Só que eu não tô prestando atenção É que tem a quest cortada A quest cortada Não, não, não Não, 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 não Ué, porque o cara tá conversando comigo É, eu nunca joguei não Isso é a primeira vez que eu tô jogando E eu tô jogando da forma mais Dá pra ver da forma que eu tô jogando Cara, o que eu tenho que fazer Jogo idiota Ele tá morrendo Alguém é um povo Que bizarro Monte Cara, eu não sei o que fazer Eu não sei o que fazer de novo Isso é uma loja Deixa eu ver se a gente conversar Não tá recuperando Como é que eu tô recuperando Como é que eu tô recuperando Isso, alguém é um porro de novo É, se eu põe E aí E aí E aí E aí Caralho, cara, tanto foda esse jogo Ah, caralho Como é que eu não consigo escapar, cara? Isso não deixa muito, mas não são 3, eu passei por 3 Pra achar a foto da cabana danada, pra onde eu vim Essa aqui é, não sei se não é errado Essa aqui é, não para de entrar em luta Eu vou escapar, não vou se montar Aqui é o hospital, beleza Mas são só 3 É só 3 Ah Alô Alô Tô aqui, mas sem internet A internet morreu de novo Qualquer coisa que eu faço tu fica Tu é mongolo Aí, pra quê de novo no jogo? Aí, conseguiu Deixa eu ver Então, vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Uh, vamos ver Vamos ver Que isso está acontecendo Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Ah, o negócio fechou, na verdade. Mas quantos foi que eu entrei aqui? Ah, o negócio fechou. Ai o som tá me batendo. Eu devia ter dormido. Ai ca... Ai fugiu, tá jalando. Será que nessa fábrica... Ah não faz sentido isso aqui. Ai eu devia te arrepender isso que não me fala o que eu tenho que fazer direito. Não come aí. Skill. Mas já que você não... Você não é um skill de suporte. Por que você não tá aqui primeiro? É porque eu comentei a sorte do meu boneco se o meu boneco nem ataca. Ele solta magia de suporte. Só dá debuff essa merda. É, comentei a sorte do debuff. Eu tô com dois bonecos que atacam, mas tudo é só status. Uma coisa mais triste. Que caridade. Ai. Ai. E aí vai 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 vai. Foi. Falta 200 XP pra upar de novo. Cara, eu tô muito perdido nesse jogo. Ai, que coisa. Ai, alguém upou e eu não vi. Eita, o Mark morreu. Tô aparelha tá morrendo aí, cara? Não, só a Mark. Pô, tem ninguém atacando. Calma aí. Como assim tem ninguém atacando? Tá, tu é buff. Mas tu tá ficando. Você só tá errando. Porque tu é inútil. Pô, eu tô usando habilidade de cura, cara. Eu sou maluco pra caralho. Ela tá bloqueando. Ai, cara. Agora foi. Quem é você? Quem é você? Eu vou ter que atirar. Eu vou ter que queixar em... Não, não. Não precisa ficar em guarda mais, não. Todo mundo atacado. Ataque base. Todo mundo atacado. Esquece. Morreu. Tem mais também não. Sos otários. Ai, aquele carinho superfaturado. Ai, eu tô muito perdido. Eu realmente não sei nem onde eu tô. Na vez que aparecer algum texto, eu vou ter que ver. O jogo não dá dica de onde é, não. E o item, personae, status, que isso tem. Ah, deixa eu ver alguma coisa, não. Eu imaginei aqui, não. Aqui não tá bom assim, todos. Ah, não é que saco. Ah, não é que saco. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Amém. Agora eu acho que o Anthony chama... não. O Adrian nem pensou qual a decisão tomar. Como assim, era pra tomar a decisão? Achei que era só pra apertar o botão. Tá maluco virado co aí pra lua. Tipo assim, eu achei que era pra apertar o botão, ou não apertar o botão. Eu apertei o botão, ué. Por que ninguém fala meu nome inteiro? Eu quero que vocês falem meu nome inteiro, pô. Não fica me chamando só de Gá. Como é que eu vou mostrar meu nome meme? Meu nome é meme. Meme. Tipo de cara em ação. E é isso. Isso foi o Live de dois mole. E aí. É que nem que merda. Tchau. 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 o cara que você sempre quer. É mano, um crackzinho é sempre bom né cara, você fica rindo. Eu vou matar um cigarro ali ou... Tá, eu tô realmente com sono e com vontade de comer. Só que eu tô com sono. Você vai parar live? Pô, eu vou mandar pro Saga. Manda não, quer. Vou mandar pro Saga. Sai de um gameplay excelente de persona, onde a pessoa sabe exatamente o que você tá fazendo, para um gameplay de Fire Emblem, onde a pessoa não sabe o que você tá fazendo, porque só eu sei jogar jogos de verdade, ninguém mais sabe, porque eu sou especial. Cara, eu tô com muito sono, do que que eu tô falando? Calma aí. O que que eu tô falando? Ah, é barra raid. Raida não, cara. Raida não, vou abrir. Stand low. Lord down. Raida aí, raida aí, man.